O TCM de Goiás realizou neste dia 16, quinta-feira, mais uma edição do TCM Portas Abertas. Um projeto que visa aproximar o Tribunal da Sociedade Organizada, a fim de esclarecer e levar ao conhecimento de todos a sua função e trabalho desenvolvido. O público-alvo são os alunos matriculados em escolas de ensino médio e faculdades. Os participantes desta edição foram os alunos do curso de Direito da Faculdade de Jussara. Durante o evento, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do tribunal, bem como entender a importância do trabalho realizado pelos conselheiros, auditores e demais servidores. Levar para as faculdades de Direito o mundo Tribunal de Contas, porque na faculdade de Direito é a coisa que não se costuma ver. Normalmente as pessoas só se preocupam com o que é o Judiciário, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Então esse universo de controle e acompanhamento de contas, que é algo que os tribunais de contas fazem, ele normalmente passa despercebido no ambiente universitário. E a gente trazer os estudantes que são formadores de opinião desde já, depois que formarem, então nem se diz, é extremamente relevante. Além disso, foram apresentados casos reais de fiscalização e controle das contas públicas, mostrando aos alunos a relevância do TCM de Goiás na garantia da transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. O presidente Joaquim de Castro ressaltou a importância da parceria entre o tribunal e as instituições de ensino, destacando que eventos como esses contribuem para a formação cidadã dos estudantes. Todos que estão na área jurídica e também nos demais cursos que participam da vida social devem ter esse conhecimento, ter essa oportunidade, possibilidade de vir e ouvir sobre o que o Tribunal de Contas faz. E principalmente no estado de Goiás, essa criação do nosso tribunal, que é o TCM, do município. Então isso é um diferencial porque a gente não sabe que não é em todo lugar que tem. Bom, essa visita é importante para eles terem essa ligação entre teoria e prática. A gente estuda a competência do Tribunal de Contas, por exemplo, em direito administrativo, mas tem coisas que a gente não tem na emenda. Então é muito importante eles visualizarem como o tribunal atua na prática, para eles terem essa noção de... Até é uma questão de incentivo para a possibilidade de seguir carreira pública. Essas questões são muito importantes para eles, essas visitas técnicas. Ao final das palestras, os participantes puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do TCM de Goiás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.